Quem pensou que você parou, se enganou Quem pensou que você desistiu, se udir Deus está fazendo a você, o teu mundo Quem tiver vai ter que dizer, Deus é te ver Senhor, quando vai cantar um gringo de louvor Exalte o gringo de você, Deus é te ver Glorifica o gringo de louvor, glorifica o Senhor Senhor, quando vai cantar um gringo de louvor Quem pensou que você parou Olha você ainda falando, glorificando, exaltando Foi difícil chegar até aqui, mas você chegou Porque Jesus deu graça, e hoje a morte está só Enquanto para a glória de Deus Aleluia Amado seja o meu nome, Jesus Quantas vezes quiseste, então, para lá Isso não está acontecendo o jeito de agir Glorifica o gringo de você, Deus é te ver Mas você não vai, não pode desistir Glorifica o gringo de louvor, exaltem o gringo de louvor Aleluia Salte agora e se o pão de no seu lugar Se dá um dia pra ser o santo que eu vá E eu santo que eu vá, eu santo que eu vá Eu santo que eu vá, eu santo que eu vá Eu santo que eu vá, eu te vou pra te abençoar Você não vai, não pode desistir Você não vai parar Siga a presença do Deus aqui nessa noite Vai precisar de dano ao banco Você não vai parar Você não vai parar A cena do amor Que não sou do que você falou A cena do amor Que não sou do que você falou É o que a sua volta é o melhor Que Deus abençoe Jesus